A notícia no G mais não para Estamos na rua Vicente Machado Agora uma casa queima Segundo informações, o fogo que atingiu a residência Iniciou em um matagal, o qual rodeia o alvo atingido Uma meia-água localizada aos fundos da residência principal Nada mais houve além dos danos e perdas materiais Segundo o corpo de bombeiros Não tinha ninguém na casa Esta foi uma notícia de incêndio em residência Isso aconteceu a poucos metros da Praça da Fé Agora fica a pergunta E quem atiou fogo no terreno? E quem atiou fogo no terreno? Transcrição e Legendas Pedro Negri